Salve galera do canal da Maísa, ela faltou, então hoje eu tô aqui pra cobrir o lugar dela e é o seguinte, nós vamos começar a milgrão A gente só veio brincar A gente tava fazendo uma chumbigação O menino Serilo Ele não quis sentar com você O menino Serilo também não me quis, mas tem de bem Então, esse dele é o meu lado de perfil É isso, mas... Mas eu também tô do meu lado errado Quer tocar, então? Alô? Isso, olha aí Salve quebrada Oi O seu lado de perfil é o seu lado... Esse é esse lado aí, vamos lá Tá, então, hoje eles estão aqui no meu canal, Maiseira A gente já fez muitas entrevistas hoje, mas vai ter a última entrevista Vai ter a última entrevista pro meu canal Porque a gente tem que fechar com chave de ouro, né? Plim E agora eu vou fazer... Plim Plim O que seria? Plim Amiga, to black, to plim E aí, as perguntas sobre o filme vão ser respondidas pelo amiguinho do lado Então eu vou falar, tipo assim Cena favorita O Jean vai ter que falar a cena favorita do Lucas E eu vou ter que falar a cena favorita da Fernanda A Fernanda vai ter que falar a minha Entenderam? Mas se a gente errar, vai ter que pagar o mico no final Ninguém entendeu? Ou seja, ninguém entendeu Tá bom Vai ser Vou completar Vou ser tipo duplas Eu e Maísa Jean e Lucas O Jean Por exemplo, a pergunta vai ser solta no ar Cena favorita pro Lucas Aí o Jean vai ter que responder Caso o Jean estiver errado Vai ter que pagar um mico Caso estiver certo, é isso Acabou Isso, é dupla versus dupla Quem conhece melhor quem? Então vamos lá, vamos ler A primeira pergunta vai ser Cena favorita Ah, bem clichêzaço Cena favorita Vai, você responde por ele E você responde por mim Comecei pelas damas Vai A minha cena favorita A minha cena favorita, Fernanda Vamos lá Mas tem que pensar não Não, vocês primeiro A minha cena favorita As damas Não tem problema não, nós deixa Mas nós manda nessa negócio aqui E eu tenho que falar pra eles antes Porque senão vai ser atrapassa É boa Boa, Marisa É só ouvir um aquela Que? Que? Ah, tá, pode Tá, tá Vai Adivinha, o meu é sendo favorita Tempo Tempo Vai, filha, sério Olha, o tempo Cinco, quatro Eu não vou falar que eu cheguei Não Errou, errou, errou Errou Olha a cara da Marisa de Nossa, você é minha amiga Peraí, o que? Mentira Mentira que essa foi a cena Prefeira do filme Não, é porque eu não estou lendo Ai, que não vale Ué, ué Mentira Olha o show A cena mais bonita do filme Eu não assisti o filme ainda, amiga Tá, a gente está aqui Agora você me fala A sua cena favorita Eu sou, tipo, um jujitsu Não, você tem que falar pra mim É Ai, meu avocinho Vai pra cima Boa 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 Uma cena da boa aí, ó Ô, cabecinha Vai, filha Uma querida Caramba É, edição É, edição Ô, Deus, é pra você vir aqui? Vai, a sua cena favorita? Minha pose é bem legal Gente, volta pro vídeo Você é meu, amigo Tá bom Tá bom A cena favorita da veranda amanhã A cena do show Não, não Você é no meio Banda Quem passou no meio da banda Que cena favorita? Ai, da orquestra Ah, do Ibirab, do parque lá Eu adorio a cena Ai, é verdade É muito legal Vai, Josião Mas aquilo não é uma cena É um take É um Eu comecei Eu falo primeiro a minha cena Tá Alegria Tá A cena favorita do Jean A cena favorita do Jean Até agora a gente tá com zero É fácil? Eu estava nessa cena? É, 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 é a cena do show Não Ô, Lucas Zero ponto Ô, Lucas Vai, Lucas, agora é a sua cena favorita Fica com o Jean Qual era? Futebol Vem, vem, vem Ô, alegria Ô, alegria Ô, alegria A próxima pergunta é, o que cada personagem, o que cada pessoa tem em relação à atmosfera? A atmosfera, porque eu vou ter voz, a última vai ser, o que cada pessoa tem, o que eu gosto mais do meu personagem, pra todos, vai. Fernanda, o que eu gosto mais do meu personagem? Jura mesmo que é isso? Mentira. Eu não diria, não, eu não diria que você gosta de bater no Guilherme, porque eu tenho dó. Olha a cara dela, de quem tá com dó. Não, é isso? Não, o que eu gosto mais do meu personagem? Cinco. Não, o que você gosta mais do seu personagem, é que ela é muito divertida, ela é muito alegre. É, legal. Olha a cara do meu namorado. Agora vai, fala o que você gosta mais da Liz. O quê? Aizla é burro! Aizla vai começar a falar... Alegria! Ah, tá, vai. Você gosta mais? Não, vamos falar uma palavra mais fácil pra Liz. Não é uma característica física nem de roupa. É uma atitude. Por que ninguém me falou isso? É que a Alícia, ela é... Alícia é... É, Alícia não é isso. Ah, essa definição foi ótima. Ela tem um espírito de... Porque os planetóides... Alícia, ela é uma menina que tem jeito moleque. Não, não. É o quê? É inovadora. Inovadora. Nossa, quanta atitude. Tá, o que o Lucas gosta mais do personagem dele? Gia. Easy. Nem precisa, nem precisa, nem precisa. Tá, vai, vai, Gia. Pode ir, pode ir, pode ir. Que ele é zoeirão. Ah, moleque, não! Sabia, sabia, namorada. Vai, o que o Gia gosta mais do personagem dele? Agora pucou tudo. Aê, alegria, alegria. Tá, vai, pode falar. Mas é o quê? É uma característica? É uma característica qualquer. O que ele vai fazer? Ah, que legal, que ajudou muito. É mental. É mental? É. Porque ele é muito humilde. Não, errou, é gentil. Ah, humilde, gentil. Não, 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 não. Não, não, não. Ele me disse gentil. Gentil, humilde. É uma... Vocês ganharam, gente. Ganhamos, mulher. Gentileza é uma ramificação. Acabou, gente. Agora vocês pagam o mico. Agora vocês pagam o mico. A gente pagam o mico depois. Não, depois nada. Agora vocês façam a chamadinha pra galera assistir Carrossel 2. Agora é sério. Depois nós gravamos a chamada, é pagar mico. O que que eu vou fazer? As duas dançaram pra singa romano. Ah, meu Deus. Fechou, fechou? Aham. Pum. Ai, ai. Tchac, 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 tchac. Tchac, tchac. Tchac, tchac. Tchac, tchac. Não, agora eu faço um anúncio pra galera. Vem cá, Fernanda. Senta aqui. Salve, salve, galera do canal da Maizeira. Aqui tá falando a Luca Santos. Tô aqui pra convidar você. Então, eu acho que o canal não vai dar mais. Agora é dele. É meu. Gente, então, dia 7 de julho tem... Carrossel 2. O sumiço de Maria Joaquina. É nóis, moleque. Beijo. 7 de julho, não percam. Dê um bom dia nesse vídeo. Beijo.